E aí galera, está tão difícil, carreta não passa, se não dá altura, não passa a carreta, o que tem que fazer? Murchar os pneus, todinho, para poder dar altura lá, estou esvaziando os pneus, porque a carreta não passa lá, parece que passa, mas não passa, ali já encostou, vamos murchar os pneus para ver se baixa um pouco, para tentar subir aí, senão não dá para descarregar a carga, o lentinho, escrevinha foda essa, faz parte né, tem que dar um jeito,